O que foi, Carol? Você tá com algum problema comigo? Tipo, eu te violentava. É isso? Minha família inteira depende dele. Cara, que é isso que você tá fazendo? Tá maluca. Você vai pagar pelo que fez comigo. Agora eu sou um monstro. É isso? Existe justiça no mundo, Gabriel. Legenda Adriana Zanotto